E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje a primeira gameplay desse jogo fenomenal, tá galera? Então, tô vindo aí, Tubarão é noob, não sabe jogar, primeira vez que eu vou jogar aqui, tem aqui ó, modo clássico aqui, vamos ver aqui ó Não já, vamos direto no modo clássico aqui, cadê? Travou? Ah, tem toque aqui pra continuar, isso aí mesmo, beleza, vamos lá Vamos colocar aqui ó, iniciar no solo, vamos ver galera, sucesso de pareamento, beleza, vamos ver galera, vamos ver Aqui eu pulo, aqui eu pulo galera, aqui eu pulo, show que é isso, aqui você poderá nem pular Não, vamos lá, isso aqui é o que? Isso aqui é a parada, ah, tem a parada de correr ó galera, tem a parada de correr, beleza Ah, aqui é o bagulho só do... Mas tá maneiro, vamos vendo aí, o que a gente tomou no nível 1 Aqui tem as paradinhas ó, ah, olha isso galera, que top cara Olha isso, você mira pra onde você quer ó, aí você aperta o verdinho, sobe Vamos, vamos pular aqui, olha isso, aperta o verdinho, já vai começar a parada ali, beleza E tem uns camaradas lá dançando lá, que parada é essa? Vamos ver aí galera, vamos ver, muito popular Mestre Ih rapaz, influenciador Parada louca galera, parada louca aí, vamos ver aqui no mapa aqui onde a gente vai cair Pô, vamos cair aqui assim ó galera, vamos cair aqui Vamos cair aqui assim ó, vamos ver qual é Beleza, vamos cair ali, que aí a gente pega e... E vê o que a gente vai fazendo por trás ali, vamos de boa tá galera, vamos de boa Ó, eu tô sem o som aqui né galera, tô sem o som aqui Porque eu tô jogando no celular né, então tá... Se eu deixar o volume alto aqui pra escutar os tiros, essas paradas O que que acontece? Acontece que... Vou pular hein galera, vou pular Opa, show Cadê? Pula logo aí filhote Aí é aqui ó galera Pulei O que que acontece galera? Acontece que... O que é isso aqui? Vamos descer? Isso aí Hum... Beleza Acontece Pô, até esqueci o que eu ia falar Beleza, beleza Depois se o YouTube vai lembrar ele fala tá Então vamos lá galera, vamos lá A gente tem que pegar a manha aqui das construções Cara, o jogo tá fenomenal galera O jogo tá fenomenal, beleza Cadê? Show Olha isso cara Que top malandro Que top Já cai aqui nessa paradinha aqui ó Beleza, vamos ver Isso aí, já vai quebrando as paradas todinhas aí ó Ih rapaz, parada aqui Isso aí ó A gente tem que pegar logo uma arma né galera Tem que pegar logo uma arma aqui Vambora Isso aí ó Ali deve ter uma armazinha A gente tem que ficar esperta ali galera Que eu não tô escutando som nenhum Tá galera? Cara que o jogo tá top galera O jogo tá top mesmo Pegamos logo uma Uma doze boladona aqui hein Beleza, vamos ver aqui galera Vamos ver aqui atrás aqui ó Cadê? Vamos trocar logo pra doze aqui galera Vamos trocar logo pra doze Cachorro começou a latir Repara não tá galera Vamos lá, vamos pulando aqui Vamos trocar aqui ó Show Ih não quebra não? Quebra, eu que Vamos lá, vamos lá Acho que aqui não deve vir ninguém aqui não né galera Eu já Eu já vi umas paradas no mapa ali Que eu fiquei meio Meio cabuloso hein galera Fiquei meio cabuloso Beleza, show Vamos pulando ali pra cima dele ali ó Toma Aqui é o tuba parceiro Aqui é o tuba Pega aí Beleza, show Hum rapaz O jogo é fenomenal Galera Eu posso até perder Mas esse aqui Esse aqui Eu vou trazer pro canal Cara Na moral Esse aqui eu vou trazer Tá rodando liso Beleza, show de bola Galera Topzera hein galera Topzera mesmo Cadê? Tem um baú ali em cima ali ó Será que dá pra gente subir? Ah, vamos construir galera Vamos construir Vamos construir Show Olha isso Ah moleque Pega e abre o baú Vamos ficar olhando de lá Galera Ih epa, tem um maluco atirando na tuba Tem um maluco atirando na tuba? Da onde? Ah Parece a pegada dele ali hein galera Cadê ele? A pegada tá lá Ele tá Tá, é por ali? Vamos ver Pegamos aqui as paradas aqui Beleza, show Pô, a pegada do cara tá pra lá Sei lá Vamos 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 meter o pé aqui ó Vamos pulando Pô galera Sem O áudio é complicado Tá Mas eu tô pegando a manha aqui hein galera Cara Eles tão Tão onde? Tão na Cadê? Cadê que eu não tô vendo eles? Ah é safado Toma Oh Moleque Toma parceiro Que isso Aí sim galera Que arma é essa aqui galera? Vamos ver Ih rapaz Essa daqui Mas tem que pegar a 12 Cara Tem que pegar a 12 Beleza Acho que eu vou trocar pra essa daqui ó Vamos ver essa Não Vou trocar pra essa daqui Eu vou pegar Show Show de bola Caixa Caixa mágica Eu não sei pra que Pra que que serve essa caixa mágica galera? Vamos pegar essa daqui galera Depois a gente Cadê? Vamos pegar a 12 aqui galera Toma bonito hein galera Tem muita gente viva ainda hein Cadê? Toma dentro do Cara Os caras tão vindo Aqui por trás do tuba galera Ó Cadê ele? Ó Ih Construiu ali Já caiu Caraca Tubarão Tubarão tá sinistro Galera Ih Travou aqui galera Ah Porque eu botei a mira né Vamos ver se a gente consegue pegar ali galera Vamos ver se a gente consegue pegar ali Show Show de bola galera Show de bola Tom bonito na fita aqui ó Toma com o quanto de munição aqui Toma com o 33 33 cara Toma com o 33 Cara Topzera galera Topzera Então a gente tem que ficar esperto aqui ó Eu acho que eu vi um cara lá embaixo hein galera Eu acho que eu vi um cara lá embaixo Vamos ver aqui ó Né não Né não né não Né não Rapaz É porque eu tô Tô indo pelo estilo Que eu tô Porque na verdade Eu não tô escutando nada não galera Essa é a grande verdade Ó Ah Tem uma mira aqui ó galera Que isso Vamos trocar com essa aqui Rapaz Que top hein Deixa eu ver no mapa aqui ó galera Deixa eu ver no mapa aqui Estamos bem no mapa aqui Matamos 3 Tem 50 vivos A gente tem que pegar eles de longe agora hein galera Tem que pegar eles de longe Estavam vindo pela água Querendo pegar o tuba pela água galera Aí Ah Ah moleque Vamos 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 rodando aqui galera Beleza Distante assim A gente vai Deixa eu ver no mapa aqui Estamos 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 bem centralizados aqui galera Tem 44 vivos Vamos 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 pro confronto Vamos lá Vamos pro confronto ali Beleza Deixa eu dar um automático aqui ó Essa parada aqui é pra poder ver atrás Caralho Topzera hein galera Topzera mesmo Ó Vamos lá Ó Não vou cortar não hein galera Vou deixar o vídeo completo aqui Entendeu Porque não tem como cortar Vamos ver o mapa aqui ó galera Vamos ver o mapa aqui Pera aí Vamos ver Repara galera No fundo não galera Falando aí Vai sair no áudio aqui Mas Vocês pediram Eu tô trazendo a gameplay pra vocês aí ó Conseguimos matar 3 Tá show Lá em cima tem alguém Caraca Que arma bolada é essa Malandro Que arma bolada Ih Tão dando tiro em tuba Tão dando tiro no tuba Toma Tuba tá mitando galera Olha lá Vem outro lá galera Toma Toma Caraca Opa Caraca 5 kills galando Meu Deus do céu Nem acredito galera Nem acredito que é o tuba que tá fazendo isso galera Na moral Que arma Fenomenal Cara Que arma fenomenal Vamos ver aqui ó 5 kills Tem 20 restante Como é que eu tô Vamos injetar aqui pra gente ver Galera Vamos injetar aqui pra gente ver Como é que funciona Tô até nervoso aqui Moleque Show Show de bola Isso aqui é o que? Ah não Isso aqui é pra quebrar Ah moleque Essa arma aqui Tá fenomenal galera E eles tão vindo na minha direção aqui Não tão arrumando nada cara Vamos ver aqui no mapa aqui galera Tamo no centro do mapa aqui Já Já tá Olha lá Vem ele Vamos trocar aqui galera Vamos trocar aqui Uh Matei Caraca Matei Ah moleque Que isso moleque Tá sinistro Tuba tá sinistro galera Tuba tá sinistro Mitano galera Mitano Ó Suprimento Energia Aéreo Caiu Caiu uma parada lá galera Vamos ver aqui o mapa aqui Tô no centro aqui da parada Não construí nada galera Imagina se eu tivesse construído alguma coisa aqui pra gente Ó Recolhe aí tudo que tem aqui Direito aqui Bandagem Kit Show Mete o pé Tuba Mete o pé Pega shotgun aqui O bom que esse joguinho aqui Tá dando pra me enxergar de longe galera Os camarada Entendeu Toma aqui na parada aqui Ó Show de bola Ó Caraca Tô Olha quantas armas já deixei aqui no chão aqui galera Não vou nem pegar Vou ficar só com essas daqui mesmo Entendeu Só vou esperar eles virem pra cima do tubo aqui Que a gente vai A gente não conhece as armas legais né galera Ali ó Tem um candango ali galera Eu vi que tem um candango ali Eu acho que tem Vamos trocar pra Cadê ele hein Pô Juro que eu tinha visto um cara ali Mas vamos lá Vamos por aqui Vamos pegar ele Vamos pegar ele Olha lá Ele tá naquela porcaria ali galera Não tô enxergando ele naquela rua ali Tuba tá mitando galera Que isso Que isso Tuba Não dá esse remorio aí não Toma 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 Mais uma Ah Com pá de oito vitórias galera Matei oito já galera Oito Vamos lá Vamos Vamos equipar aqui Vamos tomar a injeção aqui galera Beleirão Vamos Aqui Aqui Tem um cara aqui galera Toma 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 Caraca Tuba Caraca Malandro Que isso Não Tô vomitando aqui na parada aqui galera Tô vomitando Nem acredito nisso Pega essas Eu acho que já Eu acho que passa Passa direto aqui hein galera Eu acho que passa Eu acho que passa direto aqui ó Vamos tentar aplicar aquela parada aqui ó Não pode ser usado no PV Ih Tá cheio ali né galera Tá cheio Vamos ver aqui o mapa aqui galera Tem tiro ali hein Tem tiro ali hein Tem tiro ali Toma 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 Matei Caraca moleque Que que é isso Pô Tô até nervoso aqui galera Tô suando nervoso Beleza Show de bola Caraca E pior que eles estão vindo galera Só tem mais um ali hein galera Cadê ele Cadê ele Aqui ó galera Safado ó Toma 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 Caraca Ganhei galera Ganhei em primeiro lugar Olha isso Que lindo Toma tubarão Toma Tom Caraca Show de bola Galera Nem acredito Show de bola Olha isso aí Top demais Cara Matamos um montão aqui Não sei se eu perdi as contas aqui galera Vamos ver aqui ó Show de bola Deixa eu até tirar um print aqui galera Tirei um print boladão aqui Ha 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 Moleque Show de bola Vamos botar um sair aqui galera Caraca Matamos 11 galera 11 Olha isso aí Primeiro lugar Mais print aí Vamos botar aqui Mostrar aqui ó Vamos botar mostrar aqui Pra gente ver como é que ficou Galera Show de bola mesmo Tomo junto aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Fui Tchau Tchau